Ae, DJ autêntico, né? Caralho, isso é foda É a nova geração da putaria, cara Vai na piroga, sua filha da puta Grita bem alto quem é que te pega Bonta no bonta no bonta no bonta no bonta no boga, sereca Ela bonta no boga, sereca Bonta no bonta no boga, sereca Ela bonta no boga, sereca Cê não tá no boga, sereca Senhoras, é papo reto, eu falo assim Vem mamando aqui, o pai mamar tudinho Vem mamando, vem mamando Vem sentando, esculachando Mamá, 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 meu pai Vem mamando tudo Esculachando Vai na piroga, sua filha da puta, grita bem alto quem é que te pega Bonta no bonta no bonta no bonta no boga sereca Ela bonta no boga sereca Bonta no boga sereca Senhora, já é papo reto, eu falo assim Vem mamando aqui o pai, mamatudim Vem mamando, vem mamando Vem se andando, esculachando Mamá, 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 meu pai Vem mamando tudo, escura